E aí graxeiros e graxeiras, tudo bem com vocês? Então estamos iniciando aqui mais uma série no canal A gente finalizou aí a série da Kombi Querubina Vocês acompanharam aí, todo mundo gostou Essas horas já tá... Essas horas já tá... Já percorreu alguns quilômetros, hein? Então a gente, né... Pra quem chegou agora aqui no canal, eu me chamo Graziella Eu sou o Charles E esse é o canal Graxá A gente dá algumas dicas de manutenção No vídeo das quartas-feiras, por enquanto, aqui no canal É um vídeo igual a este É, e aí a gente dá algumas dicas de o que você precisa fazer Pra melhorar o seu carro, sua combinha, né? Uma manutenção preventiva, uma corretiva E pra quem não acompanhou a série da Kombi Querubina Que eu falei no início desse vídeo Tá passando uma playlist aqui em cima Se você acompanha pelo celular Então você pode clicar no link aqui embaixo que eu vou deixar Vale a pena você assistir essa série que a gente fez aí A montagem, a desmontagem e montagem do motor da Kombi E hoje, vamos começar o vídeo de hoje Com uma novidade aqui pra vocês Com essa série aqui no canal Que a gente comprou um carro, né? A gente teve que comprar um carro aqui Porque, pra quem não sabe, a gente tem uma Kombi E só que nesse momento A gente tá construindo uma oficina aqui em Curitiba Então a gente tá parado aqui E pra gente se locomover pra lá e pra cá Com a Kombi, aqui na cidade, fica meio complicado Por questões de locomoção mesmo Porque, às vezes, o Charles precisa ir em fornecedor Comprar peça e tudo mais E com uma Kombi, às vezes, torna um pouco de dificuldade Como vocês sabem, é a nossa casinha Então, às vezes, carregar um bloco de motor Levar até uma retífica Buscar uma suspensão Às vezes, gente, aconteceu Já de carregar muitas peças ao mesmo tempo E dentro da Kombi Tava muito ruim Até por ser um carro tão ágil E não ter uma caçamba Então a gente viu a necessidade de um carro aí Um pouco mais moderno Mas que tem essa agilidade dentro da cidade E uma caçamba Que, de repente, a gente consiga fazer Algumas viagens também com esse mesmo carro A gente pesquisou bem sobre esse carro Antes de comprar Porque tinha que ser um carro Que atendesse a nossa necessidade na oficina Para carregar as terras e tudo mais E também, final de semana Que a gente quisesse dar uma passeadinha Que a gente quer dar uma variada Coisa rápida ali A gente pode ir com esse carro também Dá para fazer alguns passeios, né? Exatamente Você sabe que a Kombi Ela é uma casinha Então ela é pesada Se você não viu a nossa Kombi Ainda também tem um card aqui em cima Fazendo um truco da nossa Kombi Ela é um carro pesado Ela é um pouco lenta Então não tinha como ser diferente A gente precisava de um segundo carro E a gente adquiriu um segundo carro E estamos muito felizes E nada mais justo Que a gente levar um cesta Para dar uma voltinha no nosso carro, né? Então vamos lá conhecer? Vamos lá! Então esse é o nosso novo carro E agora a gente vai procurar Um lugar mais tranquilo aqui Para fazer um tour nele Para vocês Então vamos lá! Então vocês acharam Que era uma Fiat Toro Que a gente tinha comprado, né? Ah, é quase, gente Vamos falar bem a verdade, né? É um projeto de Fiat Toro Porque... Só que ela é a mesma marca E tudo mais A cor A cor Mais ou menos parecida Então pode-se dizer assim Que é mais ou menos uma Fiat Toro Só que mais raiz, assim, né? Exatamente Então agora a gente chegou aqui na oficina Para mostrar para vocês Um pouquinho ela de pertinho E outra cama de roupa Porque estava bastante calor Estava bem calor A gente vai mostrar para vocês aí É... Um pouquinho aí O que que tem de diferente Nesse carro aqui Que não tem na Fiat Toro Mas vamos mostrar aí para vocês Os detalhes Coisas que vai fazer a diferença aí Para a gente Que no caso é o fato dela ser P-Cup E o Charles vai dar mais especificações aí Para vocês Técnicas Desse carrinho aí Dessa joinha É... O nome dela é Joinha? Joinha, tá? Vai gravando esse nome aí Vai gravando esse nome Que vai aparecer várias vezes aqui no canal Então conheçam hoje A nossa joinha Vamos dar início Aqui pela frente Dessa joinha É... Já Com bastante detalhe aqui A gente precisa fazer o que? Uma manutenção nesse capô Essa frente aqui Não é original A frente da... Desse carro aqui Porque na verdade Não é uma Fiorino, tá? Por mais que... Que se... Depois de... Não sei que ano Eu vou pesquisar mais E a gente vai conversando sobre isso No decorrer aqui dos... Dos vídeos que a gente vai apresentar Ela Ela não é Fiorino É do ano de 1988 Equipada com motor álcool Álcool, hein? E... É... Um no picape Isso está no documento Um no picape 1988 Foi bem na virada Porque o 87 Ainda era aquele... Espazio Fito 147 Então era a frente do 147 E depois mudou pra... Não é essa exatamente Essa frente aqui Então voltando aqui, ó Esse farol está errado, tá? O farol dela é um pouquinho maior E o pisca também é um pouquinho maior Na verdade não tem essa parte aqui Então futuramente a gente não sabe O... O que tanto a gente vai reformar Vai consertar nesse carro aqui Mas se tiver a opção aí Com certeza a gente vai voltar pro original Até porque esse aqui, ó Tá meio... Tá meio quebrado Tá em formato aqui de máscara negra Mas é de... Escurecido aqui a parte interna Então a iluminação aí Está horrível Beleza? Então vamos partir aqui pra essa lateral Vamos falar um pouquinho de pneu Esse pneu tá bem sujo aqui Porque eu passei ali na areia E... E o traseiro tá bem gasto Tá bem gasto A gente já nota aqui Que temos pneu diferente Um pneu um pouquinho mais baixo Um pneu um pouquinho mais alto Isso é um problema Não é correto, né? Bom... Essa porta aqui só tá abrindo por dentro Aqui por fora não abre Só tá abrindo por dentro Mas isso não é um problema A gente já vai consertar com o tempo aí Já que ela é com vidro manual E pelo jeito o antigo proprietário Gostava muito de som Porque olha quanto buraco de alto-falante aqui Aqui o portal alvinha Vem um ursinho aqui de... Do antigo dono Beleza Aqui a parte que tem um cinto de segurança Basicamente tá bem tranquilo Daqui um pouco a gente vai dar a volta E passamos lá pro outro lado Bom, falando um pouquinho aqui da traseira Como a gente Veu aí no início desse vídeo É um formato Fiat Toro Porque a gente tem uma caçamba aqui Então é uma picape A gente consegue carregar aí Diversas coisas Inclusive o escapamento Que tá sem Que caiu E... Veio aqui, né? Esse saco de... De alguma coisa aqui também Já veio na picape Com essa montoeira de coisinha aqui Tem várias coisinhas Dentro daquele saco ali Depois tem que dar um destino pra isso Aqui atrás Tá escrito Fiorino Mas não é Fiorino, tá? E também não é Toro É um... Uno picape Beleza? Essa tampa aqui O sistema original Era de abrir por aqui Mas olha só que interessante Agora pra abrir A gente tem que desparafusar esse Parafusinho aqui E... Abrir Não pode perder isso aqui Senão... Senão depois a tampa não vai fechar Bom... O sualho dela aqui Como vocês podem ver Não é recomendado carregar areia Porque aí está bem podre Olha lá Está bem... Bem podrinho O para-choque dela aqui Não é interiço As... As Fiorino Picape Mais nova Ele vai ter lá embaixo O para-choque Mas esse ano aqui Termina aqui Esse aqui Sei lá Caiu agora aqui Então esse para-choque Ele é menor Volta aqui Uma luz de placa Essa segunda luz de placa Está cheia de água dentro Já conseguimos avançar aqui Para a outra lateral Já temos mais duas configurações Diferentes de pneu Lá na frente está com um pneu E aqui atrás Já está com um pneu maior Então está tudo errado Para abastecer É aqui Combustível álcool Também na lateral E aqui Já subindo aqui A gente tem isso aqui Um vidro traseiro Com uma luva E essa gradinha aqui Provavelmente se Fosse carregar uma carga Alguma coisa Aqui não Não teria perigo Diferente também Das novas Fiorinos Das Fiorino Picape Que as demais Tem uma entradinha de ar aqui Que essa não tem Essa Fiorino aqui Ela é Esse Uno Picape Ele é liso Basicamente Eles emendaram daqui para trás Uma caçamba Na Fiat Toro Que a gente começou o vídeo Ela é para cinco passageiros E esse Uno Picape É para duas pessoas Então Só carrega duas pessoas aqui Bom Aqui no painel Basicamente a gente tem Bateria Luz de óleo Pisca Luz alta Freio de mão Freio de mão não tem Freio de mão como vocês podem ver aqui Não tem Por algum motivo Tiraram Mas isso é uma coisa Que a gente vai ter que colocar No futuro No futuro não né Meio que já Porque isso aí É O futuro que eu digo É meio que as primeiras coisas Que a gente vai fazer O futuro próximo né O futuro próximo E o que deixa O que dá um luxo Nesse carro aqui Que é muito interessante É esse teto preto Eu não sei se é original Vou pesquisar aí ainda Mas Ele é Um teto preto E eu gostei muito Luz interna aqui Não funciona É Buzina Não funciona Aqui tem um buraco No alavanca de freio de mão Do alavanca de marchas Então esse aqui Tá quebrado Também Ali tem um buraco Então tem que cuidar muito Pra carregar moedas Aqui dentro Ou qualquer pertence Que ele Vai cair lá no chão Novamente Aqui os buracos Dos alto-falantes Mas acho que Ainda vamos falar Um pouco aqui Sobre Como está a lata Desse carro Deixa eu mostrar Pra vocês Isso eu vi Não sei se a Grazi viu Mas agora Vai ser uma surpresa Pra todo mundo Olha isso aqui Que interessante Não? Então é uma madeira E aqui Dá pra ver O chão da oficina Olha por baixo Do carro É dos Flintstones Mas isso aqui Na verdade É um acessório Pra ajudar a freiar Você coloca o pé no chão E ajuda a freiar A joinha Pessoal A gente comprou o carro É sim Obviamente A gente vai consertar Tá muito feio Mas de momento Tá uma tábua aqui De guarda-roupa De gaveta Sei lá o que é Essa tabinha aqui Tá feio Mas a gente vai consertar Tá? A gente vai mostrar pra vocês Se a gente consertar Mas vamos ver o que vai acontecer Tá? No futuro próximo A gente vai dar jeito Em tudo isso aí Beleza? Mas a parte de iluminação Está funcionando Apesar do farol dianteiro Está meio apagadinho O pisca Está ok Alerta ok A buzina não É... Ó Ó, melhorou O caminho até aqui Ela não tava assim E uma coisa que me preocupa muito É como tirar essa Essa sujeira aqui Do para-brisa Até... Vamos ver se a gente consegue Mostrar pra vocês aqui Vocês viram Esse para-brisa Tá bem manchado Ó Vocês sabem se tem Alguma coisa Que eu consigo tirar Isso aqui? Eu não sei Se vocês souberem Por favor Deixem aqui nos comentários Porque eu tô preocupado Tô até achando Que eu vou ter que trocar Esse para-brisa Eu não gostaria de trocar Porque ele é Ele é o que? O original O original A marca fit Tá escrito Do lado Do outro lado Beleza? É... O Zuno É um limpador só mesmo O Ninho É um limpador só E vamos Mostrar o motorzão Nessa joinha Ah, mas antes A gente continuar o vídeo Não se enganem, tá Pessoal A gente não vendeu O agraxá Continua aqui E aqui a gente usa Pra gente fazer Nossas viagens E tudo mais Nossas casinhas É a nossa casinha Só que No momento Como a gente falou No início do vídeo Que a gente tá Precisando de um carro Utilitário Assim Pra questões aqui Da oficina Então Esse carrinho aqui Vai atender bem A nossa necessidade É isso aí É isso aí Motorzão Aqui Pessoal Eu sei que tá noite Então Mas você já consegue Notar aqui Vamos começar pelo capô Quanta sujeira Mas sai Sujeira sai Carburador álcool Uma Weber 190 O step O step fica aqui É original O step fica aqui Sistema de ignição Fica lá Bateria Filtro de ar E radiador Por sinal Está quebrado Esse papelãozinho aqui Não sei por que tá aqui Provavelmente É porque Essas borrachas Devem estar ruim E não Que a pessoa colocou Pra não passar o cheiro Do motor aqui Lá pra dentro do veículo Mas eu já enxergo aqui Que tá faltando Mangueiras Que tá faltando Alguns sensores Estão desligados De temperatura É A buzina Muita sujeira Olha só Conector do farol A lâmpada sai aqui Olha Por isso que as coisas Não funcionam Porque a lâmpada sai aqui Mas a ideia É a gente consertar Eu não sei O quanto a gente Vai conseguir consertar Esse carro Eu sei que vai Ter um investimento Mas os itens básicos Os itens de segurança Vamos ter que colocar Pra rodar É Então é isso aqui Essa aqui é a nossa Nova aquisição A joinha Esperamos que vocês tenham gostado Da brincadeira Que a gente fez Em comparação Com a Fiat Toro Foi uma brincadeira Que a gente fez Pessoal A gente achou Que vocês iam gostar Então Esperamos que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E da brincadeira também Exatamente Se você gostou Já deixa seu like Pra gente Que é muito importante E acompanhe Se inscreva No nosso canal Pra vocês acompanharem Os próximos episódios Que com certeza A gente vai mostrar Tudinho pra vocês Vamos fazer uma limpeza Nela Vamos tirar as peças Que não servem mais E vamos encontrar outras E tudo que a gente For fazendo nesse carro aqui A gente vai mostrando Pra vocês aí também Também não esquece De compartilhar Esse vídeo Com um amigo Que é muito importante Exatamente Se você tem um amigo Que é apaixonado Por Fiat 147 Pro Fiat Uno Aqueles com escada em cima Ou qualquer tipo de carro Aí pessoal Compartilhe Principalmente porque Agora vai começar Uma nova série Aqui de manutenções Aqui no canal Mostrando aí Mais algumas dicas Pra vocês Que a gente já vem mostrando De Kombi e tudo mais E agora a gente vai Vai mostrar um pouquinho Também Desse tipo de carro aqui Exatamente Então a gente vai Montar ele Colocar ele pra rodar E quem sabe Fazer um test drive Com certeza E a gente leva De novo Pra vocês darem Uma voltinha Com a gente Quando ela tiver Toda revisadinha E não percam Os próximos episódios Dessa série aqui Do canal Então Até o próximo vídeo Tchau Ai você deve estar curioso Pra saber né Quem assistiu o vídeo Até aqui Quanto a gente pagou Nessa joinha Foi aí Em torno de 2.500 reais Exatamente E a gente Vai mostrar pra vocês No decorrer Dos próximos vídeos Quando a gente for Comprar peça E tudo mais O que a gente for Comprar A gente vai Anotando pra vocês E vai colocando Durante os vídeos Pra ter uma noção De quanto que a gente Vai gastar Não vamos deixar Ela perfeitinha Porque como a gente Falou Não vai ser uma restauração É não É só um utilitário Aqui pra oficina mesmo Mas o que a gente Vai fazendo E a gente conseguir Os valores A gente vai passando Pra vocês aí Então tchau